O carbonato de cálcio é usado para correção de solos em área de plantio. Mas essa carga aqui estava sem nota e foi apreendida na manhã do último sábado em uma casa na Avenida dos Pavões, em Nova Mutum. A carga é oriunda do contrabando ou descaminho. Os policiais chegaram ao produto, que é tóxico, após uma denúncia, apontando que o material estava escondido em duas caixas de papelão e um saco de plástico. O material apreendido somou 107 quilos do produto, que tem alto valor de mercado. Uma equipe da Politec foi acionada para confirmar a veracidade do produto. Nossa primeira suspeita foi que fosse entorpecente, né? Porém, com a ajuda do pessoal da Politec que veio aqui, já fez o teste de imediato e ficou refutada essa possibilidade de ser cocaína, que era a nossa principal suspeita. trata-se de um produto conhecido como carbonato de cálcio, é utilizado para correção de solo, provavelmente tomado em furto ou descaminho, já que ele não tem nota fiscal, em algumas das cidades aqui subindo, aqui é 163, indo em direção ao norte. Como se trata de uma quantia considerável, nós fizemos a entrega aqui na delegacia para ulteriores providências. Provavelmente vai ser, ou se for produto de furto vai ser devolvido ao dono, se for descaminho, ele vai para perdimento e destruição. Tá muito bem? Obrigado.